E é isso aí, então estamos de volta, dessa vez a gente não vai falar de Star Trek, pela primeira vez em muito tempo a gente não vai falar de Star Trek, em dois anos, em dois anos de papo nas estrelas é a primeira vez que a gente está falando sem, não falando de Star Trek, a gente está falando agora do sucessor de Star Trek parece, sucessor espiritual, ah eu odeio essa expressão de sucessor espiritual, mas é, é um... É não, é o que ele é É o que é mesmo, tem tudo de Star Trek ali, só não tem o pedigree, né? E do que estamos falando hoje? A gente está falando sobre Orville Orville Que é quase um Galaxy Quest, que é uma sátira de Star Trek, mas não é uma sátira, né? Orville começou, curiosamente, sem um pitching do Todd McFarlane para... Sem o que? O Todd McFarlane Não, é assim... Ah, então o Todd McFarlane levou o projeto até a CBS e a Parma... O que é um pitching? Quando você leva um... Você tem uma ideia, você leva fazer um pitching para a empresa que pode produzir aquilo Ah tá, não desconhecia ainda É, ainda não conhecendo, vai tudo bem Enfim, não existe Prazer E aí você... Ele levou um projeto de uma série de Star Trek para a CBS Tá E para a Paramount, né? E eles... Que era uma série que ia se passar depois de Deep Space Nine, né? Que é até onde a gente não tem mais história depois daquilo E... A Paramount e a CBS vetaram completamente Falando, não, você não é um cara de ficção científica, você não é um cara de Star Trek Você é comediante Você é comediante E... Não, não vamos fazer É, o Todd McFarlane, ele é conhecido pelo... Family Guy, o American Dead, assim... Pelas imitações do Shatner Ele imita o Shatner, viu? É, é muito bom É E eu não sou muito fã do American Dead, nem do... Do... Family Guy Family Guy Eu não sou muito Eu assisti alguns episódios e eu não sou um grande fã Eu não sou muito fã do humor dele É, eu não assisti nenhum... Nenhum nem outro Nada Desses episódios dessa série É, inclusive tem muita gente, pelo que eu lembro, na época que Family Guy saiu Falando que ele era o sucessor do Simpsons, né? Quando o Simpsons tava dando uma queda de qualidade Veio Family Guy e os caras falavam Olha, Family Guy agora é o sucessor do Simpsons, né? Ah, sim Então parece que ele é um cara que sabe fazer essas coisas, né? De pegar o brinquedo quebrado e fazer certo, né? É E então... Ele... Levou pra Fox, né? Que ele é o queridinho da Fox, né? Vindo a Fox... A Fox, caralho... Tudo que ele faz, a Fox quer, né? Você tá falando do Simpsons, o Simpsons não é o original O original é o que veio antes, chamado Um Amor de Família O Simpsons é a cópia do Amor de Família Sim Que é da Fox Aliás, foi o primeiro programa televisionado pra Fox Foi o Amor de Família Sim, sim, sim E... O Married of Children, né? Isso E aí ele levou esse projeto, fez o pitching Pra Fox E a Fox comprou a ideia e falou Legal, boa A gente acha que tem realmente um espaço Só que aí, obviamente, ele fez um novo programa, né? Porque ele não ia poder usar a marca Star Trek Não ia poder usar os brinquedos legais da Paramo Então ele modificou aí a ideia dele Deixou com um tom de humor maior, né? Bem maior E... Veio com Orwell E a gente acabou de assistir o primeiro episódio E... Nossa, tem esse aqui É... Cara, é incrível mesmo Você que tá assistindo Discovery Desliga essa porcaria e vai assistir Orwell Assiste Orwell Não, assiste a Discovery também Que tá ficando melhorzinho, mas... Eu não tenho minhas... Mas Orwell... Orwell é bom de cara Orwell não precisa esquentar Do primeiro ao último segundo Você tá assistindo Star Trek Apesar de não ser Star Trek Não é Star Trek É um primeiro não, é um segundo Primeiro ele pega a mulher dele traindo com um Marciano, sei lá Não, eu tô falando... Não, eu tô falando... Eu tô falando do primeiro... Do primeiro... Do primeiro e do segundo mesmo Quando estão passando os... O... 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 É... É... Você tava vendo São Francisco ali, né? Do Star Trek, né? Bom... Tudo bem É do lado Acho que eu E... É a musiquinha Tudo... Tudo é Star Trek A música até agora é aquela... Ela samba pra dentro da música do Star Trek Ela toca... Ela toca uma... Uma sucessão de notas que é dentro do tema do Star Trek e volta É só pra você sentir que... Olha, olha o que a gente tá fazendo, né? É aquela botucadinha, né? Pra mim a música é muito importante No Discovery eu não senti absolutamente nada E não... Pra mim era uma... Uma musiquinha bonitinha Talvez pra uma propaganda de algum cosmético serviria a música do Discovery Mas... Como Star Trek não funciona Agora como... No Orwell A música ela é pomposa Ela... Ela tem aquela... Coisa militar nela Ela... É uma... É uma nave da federação Só que não federação, né? É a Union, né? É algo... Algo respeitável Algo que... Sim Inclusive... Assim... Paralelo... Eu não quero fazer um... Paralelo das coisas Descobro é ruim Descobro é ruim Orwell é bom Acho que... Mas... Não, mas... Orwell teve... É... Coisas que... Que... Teve cenas Que vem direto lá do Star Trek Por exemplo, em todas as encarnações de Star Trek Com exceção da clássica É... Sempre começou com o Capitão recebendo a nave E montando a sua equipe Tá Então... Em... Em... Next Gen É o Encounter of Farpoint Depois... Que... O Picard vai lá E vai conhecer o Riker Vai pegar a Dra. Crusher Que tá no planeta E tal Não sei o que... Ele monta a equipe E vai pra uma aventurazinha É... No Deep Space Nine É o Cisco chegando na estação do Deep Space Nine É... 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 E conhecendo aquela... Aquela situação que já existia ali E conhecendo os oficiais que vão trabalhar com ele É... É... Apresentações, né? É... Em... Voyager... É... A Catherine Janeway indo lá Pegando o... Esqueci o nome dele É... 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 Foda-se... Pegando o primeiro tripulante dela Falando, ó... Vem trabalhar comigo e tal Vou te chamar Inclusive ele era um cara que era meio amortinado Não amortinado Mas ele... Tava de cachorro Era rebeldezinho Mas ele era mala que nem água? É... É... Não, ele é um personagem... Bom... Varia também E... Enterprise também É o Capitão Archer indo lá Chamando a Roche pra Olha, eu preciso de alguém com o seu ouvido Porque você fala Todos os idiomas Klingles e tal Eu preciso de você comigo E... Orville começa assim É... O cara ganhando a nave A primeira coisa que ele vai fazer É chamar um amigo dele Ele fala Mano, descola aí comigo Ganhei o carro Ganhei o carro Vamos dar uma volta Caramba, foi muito legal Primeira coisa que ele vai fazer, né? É... Ele tá reunindo a quinta série dele ali Puta que pariu É... E outra... E outra coisa que Orville faz excelentemente bem É apresentar a Orville Apresentar a nave Sim... Para tudo que a gente tá fazendo Vamos ver a nave chegando A gente vai apresentar a nave Que parece um chinelo, né? Parece um sapato É... O SS Melissinha O SS Melissinha O SS Melissinha Enfim... Enfim... Eles mostram a nave E... Vamos tirá-la da doca Vamos sair com a nave Eles tem um take bonito Que... Tem um laço assim Que é a parte que passa atrás do pé Assim, né? Que passa... A sandália E o planeta atrás Tem uns takes... É a lua A lua Cara... Música... Grandona assim... É... Parece que eu tô assistindo o primeiro filme de Star Trek Você sabe o cara que é o filme? Que é quando eles vão mostrar a nave pela primeira vez Assim... É... Wow... Vamos lá... Vamos ver que negócio legal E... Cara... Liga o motor quântico, né? O quantum drive, né? Que a gente chama no órgão E cara... Liga os azuis atrás e... Fum... Spot com uma extrema no fundo É isso que... Pô... É isso que a gente quer ver É... Cara... Finalmente... Puta merda... É legal demais Isso é Star Trek Apesar de não ser Star Trek... Eu ia falar... Não é Star Trek É o que deveria ser Star Trek E... E as comparações com Star Trek, assim... Dá pra ver que o Todd McFarlane entende muito É um fã fervoroso Não entende muito de Star Trek Porque... Não foi casual que nem eu Essa história é muito parecida... Com o Trouble of Tribbles Sim Eles são chamados... Num planeta... Pra proteger o que? Um negócio de... Ah sim... Eu reconheço isso Uma espontinha... Não sei o que, né? E a primeira coisa que ele mostra... Ó... Esses galmozinhos... Trid... Tridicale... Quadra Tridicale Quadra Tridicale É... Então olha... Tá vendo essas... Essas mudinhas... Essas plantinhas aqui... Biscuitinho gostoso, né? E tal... E... Aí aparecem os Tlingles... Que aqui são os Krills, né? Aparecem os Krills e... Snacks saudáveis... É... E tinha um cara que tava infiltrado no meio... Né? O cara é bem... É bem o... É uma referência muito clara... Com os Pingos... Claro... Realmente é uma referência... Muito clara... Precisa no... É... Muito... E tipo... Alguns vão chamar de... De... Ripoff na cara dura... Ah é? Alguns vão chamar de... Ripoff na cara dura... Acho que não chega... É... Bom... Enfim... O pessoal pode falar o que quiser, mas... Cara... É uma... É uma... Até o final... É uma homenagem... É uma sátira... É um tudo assim... Né? Uma coisa que o Todd McFarlane falou... É que... Obviamente vai ser uma comédia... Mas não vai ser tão comédia assim... Tanto que a hora que o problema começa... Chegam os Krills... E eles invadem a... A estação científica lá... E tal... É um negócio de ação... É Star Trek... Tem a perseguição... Tem a troca de tiro... E tal... Não sei o que... Depois eles vão ter o combate com a nave... A maneira como... Ok... A gente tá... Outgunner... A gente tem menos arma do que... Do que os bichos... Nossa nave já quebrou um pedaço aqui... Como é que a gente vai resolver isso? Eles resolvem na esperteza... Não é na corrada... Não é na bala... Não é... Mais de uma vez... Isso é Star Trek... É... Vamos resolver... Pensando... Vamos resolver pensando... E... O final dela... O final do episódio... Também é o final do Problemas com Pingos... Que eles jogam... Uma sequoia... Uma armadilha... Na nave dentro... Na nave dos outros... É... É... E aqui é uma sequoia... Que eles fazem crescer lá... E... Bom... Os personagens... Eles são... Carismáticos instantaneamente... Vírgula... A ex-mulher... A ex-mulher... A ex-mulher dele... Chega a funcionar... Todos os outros... Não... Mas... Como... As funções... O melhor amigo... Ele funciona como o melhor amigo... Do frame 1 que ele aparece... Ele apareceu no primeiro frame... Ele já é o melhor amigo... Não precisa... Já é uma relação que está construída... A gente aceita aquilo... E aquilo funciona... E vai... Quando chega o... O navegador... Navegador... Que é o... Não é Laforge... Lamar... É... Lamar... Ele... Chega funcionando também... Eu sou o navegador... Ele vai conhecer o piloto... Então... Não sei o que... Ele já... Dá aquelas alfinetadas... Não é... Esse cara que participa legal... Beleza... Vamos tomar um refrigerante lá... Bosta que nem eu... É um merdão que nem eu... O cara chegou tomando cerveja... Não... Vai dar uma relaxada... São 9h15 da manhã... Foda-se... A médica... Ela é uma atriz que... Participou do Star Trek... Certeza? É... Ela foi a esposa do... Do Cisco... Ah, você tinha me falado... A esposa do Cisco... É um personagem que aparece... Algumas vezes em... Onde que aparece? Em Deep Space Nine... Deep Space Nine... Vai demorar pra gente ver... É... Vai demorar um pouquinho... E... Enfim... É a mesma atriz... Achei... A hora que eu bati o olho... Eu falei... Puta... Será que é? É... Vou confirmar essa informação... Mas é... 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 Putz... Tem o... O Wharf deles... Que é um Klingon... Uma raça só de homens... Prótus! Sim! É muito legal... É... A gente só urina uma vez por ano... Nossa... Eu vi três vezes por noite... É... Muito ruim isso pra você... Que triste... É... É... Eles tem o... Data barra Spock... Que é o robô deles... É... Também funciona do segundo um... É... Vocês não são muito racistas? É... Não... Só porque a gente acha que nós somos superiores... Ou vocês são inferiores... É isso que você tá dizendo... Sim! Nós somos racistas! É... É... É um personagem que funciona do segundo um... Tá aí nesse... Todos os personagens... Cara, eu também! Os personagens são carismáticos... A menina... Eu gostei de todos os personagens... A chefe de segurança... Que é uma menininha... Você vai falar... Acho que ela é mó fraquinha... Ela derruba uma parede... A Lara! Lara? A Lara! A Lara, é! Aquela... Tudo são... Personagem carismática também... Primeiro momento de contato... Enfim... Todos os personagens funcionam, né? Aham... Cara... Eu adorei! Eu adorei! Eu adorei muito! Eu adorei muito! Eu não sei se é por conta do... A gente deixou a barra de expectativa lá embaixo... Por causa do Discovery... É... Quem tá assistindo... A gente assistiu Discovery antes de começar com Orville... Eu botei a minha barra de expectativa aqui embaixo... Ainda mais que é o... É o... O McFarlane... Por mais que eu adore American Dad... E... Family Guy... Putz... Ficção científica... Eu também... Vamos ver o que ele vai fazer... Só que em vez de ser aquela comédia pastelona... Aquela... A comédia... Mais de hoje... Ele botou alguns elementos de sarcasmo... Sim... Que ele tem... Não... É uma coisa inteligente, né? É sarcasmo... É... Do American Dad... As coisas que ele faz no American Dad... No... Family Guy... Transferiu... Pro Orville... Só que assim... Diluído... Diluído no meio de uma ficção científica... No meio de uma ação espacial... Muito legal... Então... É... Ele ter comentado... O Sérgio McFarlane ter comentado que... É uma comédia... Mas não tanto... É... Talvez não seja... A comédia... Que seja... Da atualidade... A comédia da geração atual... Que eu não sou muito fã... Hum... E sim... A comédia... Da... Da nossa época... Porque ele é um... Ele tá mais velho que a gente... Ou do McFarlane... Não sei... É... Talvez não sei quantos outros... Ele tem cara de tem mais... É... Enfim... Eu interpretei um pouco diferente esse posicionamento... Mas... Mas também é por aí... Ah... Eu acho que... Enquanto... Eles... Enquanto oficiais... Enquanto na ponte... Já estamos fazendo nosso serviço... Estamos indo entregar esse negócio... Suprimentos nessa base... E tal... Estão fazendo essas coisas... Corriqueiras que a gente tem que fazer... Eles são oficiais... Uhum... Agora... Eles tem essa... Essa... Outra camada que é... Estamos... Extra-oficialmente aqui... Quando eles se encontram no corredor... Eles vão... Um vai no parque do outro conversar... Que aí eles falam... Como a gente fala normalmente... Eles não estão... É... Oficialmente se reportando... Eu achei muito interessante... Cara... Eu achei muito interessante... Que é tipo... Ah... Estou indo no banheiro... Eu vou dar um mijão... Você quer falar alguma coisa importante agora? É... E aí... Ah... Então é oficial... Beleza... Então fala oficialmente... Então me chama de tenente... É... Aí ele provoca... Eu chamo ele de tenente... E ele responde... Oficialmente para ela... Mas... Quando eles estão fora... Ou quando o capitão... Ed Mercer... O capitão Ed Mercer... Está fora da ponte de comando... O... Que os oficiais de ponte... Começam a falar sobre ele... Começam a escutar ele... Do comunicador que eu estava lá... Brigando com a mulher... Você acha que o Tchekov... Nunca falou... Só fala com o Sul... O Tchekov... Deve ter feito ele... O Sul... O McCoy... Toda patota lá... O McCoy deve ter dado... O McCoy deve ter dado... O McCoy deve ter dado uma... Uma jornalzada... Na cabeça dos... É... Para vocês dois daí... Só que em Instagram... Isso nunca foi mostrado... É... Então é isso que... Em Orville está mostrando... Isso que eu... Não acho tanto... Eu acho... Até na clássica... No Star Trek clássico... Tinha muito isso... Mas tinha... Um provocando o outro... Tinha... Um provocando o outro... Um conversando com o outro... Obviamente não... Tinha... Mas não tanto... No primeiro episódio acontece... Não... Sim... Obviamente aqui é muito mais exagerado... Mas tinha na... Na clássica... Não... Não está tão... O Orville não é tão distante... Do Star Trek... Não é... Não é... Não é nem um pouco distante... É muito próximo... A única diferença... Na minha opinião... Realmente é... Um lado... Que tem um design... Completamente diferente... Não é um sapato... Não é um cortador de pin... Exato... E a outra... São as piadas... Fora isso... É Star Trek... E não tem o branding em Star Trek... Não tem o selo... Estamos assistindo Star Trek... Mas... Na essência está tudo lá... Mas é Star Trek em tudo... Para quem gosta de ficção científica... O fato de ser... Ninguém... Está assistindo Star Trek... Pensando... Não... Eu tenho... Isso é interessante... Porque é Star Trek... É o contrário... Sim... Então... Você se perde... Mesmo assistindo Star Trek... Você se perde... Dentro do episódio... Você... A imersão... Do episódio... Com... 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 Se o episódio é bom... Na verdade... Ele te... Faz uma imersão... O Orville... É a mesma coisa... E o lugar que ele te puxa... É o mesmo do Orville... Pra mim... É quase que se fosse... O mesmo universo ali... De Star Trek... Não de Star Trek... Do Orville e do Star Trek... Isso... Dos dois... Entre os dois... Eu digo... O Orville... Pra mim... É uma versão sarcástica... Do Star Trek... E eu espero que ele continue assim... Porque... É... Vai de encontro com o meu humor... Também... Mas... Só concluindo... Uma coisa... Por exemplo... No Next Generation... Tem muito disso também... De... Essa coisa de... Eu não vi, cara... Eu não vi... De... Conversa... Um com o outro... Em... Em off... No gabinete... Sim... Tem muito disso... É... Tem... Cara... Tem muito... Tem muito Star Trek... É um... Se não é... É um... Filho de Star Trek... É um irmão de Star Trek... Com... Sim... Ah... Cara... Eu quero assistir o 2... Quero assistir o 2... Quero... Quero assistir... Quero... Vamos parar de falar e vamos assistir... Com os alunos... Vamos... Gente... Obrigado... A gente já volta...